Galera, é sério isso? Eu não tô aqui nem um minuto passando pela rua e já apareceu essa menina aqui pedindo pra ser adotada. Meu Deus, né, gente? Então, ó, eu tô aqui passando por algumas casas pra disfarçar, né, galera? Pra ela achar que alguma daquelas casas era a minha. Mas não, gente, porque agora já passei por lá e estou chegando onde, gente? Na casa abandonada, né? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, galera, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar testando os interesseiros aqui no Brookhaven. Só que vai ser um pouquinho diferente, tá, galera? Porque eu vou estar testando os interesseiros de outro jeito. E vai ser basicamente assim, galera. Eu vou estar pegando, né, esse carro premium e vou estar andando pela cidade procurando alguém que queira ser o meu filho. E daí, gente, eu vou falar pra pessoa que eu adotei que eu vou levar ela pra nossa casa. Só que adivinha, gente? Não vai ser uma casa rica, não. Vai ser uma casa de pobre. Isso mesmo, gente. Vai ser a casa abandonada. E daí, pessoal, a gente vai estar vendo se essa pessoa vai ser interesseira ou não. Então, bora lá, né, pessoal? Mas antes, eu quero agradecer a todo mundo que comentou no vídeo que eu postei, especial a 100k, tá, galera? Porque vocês realmente foram muito humildes, tá, gente? Vocês deixaram comentários muito legais e eu tô aqui agradecendo. E sério, gente, muito obrigada a todo mundo que me ajudou a chegar ao 100k de inscritos, que compartilhou o canal e que comentou muitas coisas boas, tá, gente? Muito obrigada aí a todo mundo que tá aqui comemorando comigo. E, gente, eu também quero saber quem aí viu o vídeo de ontem especial ao 100k de inscritos. E também quero saber quem viu a surpresa que tá no vídeo, tá, galera? Se vocês viram, comentem a hashtag surpresa. Mas então, galera, agora que eu já agradeci a todos vocês por terem me ajudado a chegar ao 100k e por estarem aqui comemorando comigo e também ter explicado tudo do vídeo pra vocês, bora lá, tá testando os interesseiros aqui do Brookhaven. Galera, é sério isso? Eu não tô aqui nem um minuto passando pela rua e já apareceu essa menina aqui pedindo pra essa adotada. Meu Deus, né, gente? Ó, pessoal, eu não sei se essa menina aqui vai ser interesseira porque eu vi no chat que ela é premium, galera. Então não sei se ela vai ser interesseira. Tá, gente? Ela falou, você vai mudar a minha vida. Nossa, gente, ó, ela já falou uma frase aqui que não parece que ela é interesseira, né? Acho que ela só quer ajuda uma família, gente. Sei lá. É verdade. Mas, galera, como eu ia falando, eu não sei se ela é interesseira de verdade porque ela é premium, né, gente? Então vamos ver se ela é interesseira, né, galera? Mas mesmo assim, sendo premium, a gente sabe que tem muitas pessoas aí no Brookhaven que mesmo sendo premiums e tendo Game Pass podem ser interesseiras, né, galera? Então, ó, eu tô aqui passando por algumas casas pra disfarçar, né, galera? Pra ela achar que alguma daquelas casas era a minha. Mas não, gente, porque agora já passei por lá e estou chegando onde, gente? Na casa abandonada, né? Pra gente tá vendo como vai ser a reação dela, vendo que eu, uma pessoa premium, com carro premium, tenho uma casa toda despedaçada, né, gente? Que é essa casa aqui, abandonada, que fica no meio do nada. Tá, gente, já chegamos aqui e bora ver como que ela vai reagir. Tá, gente, eu já falei pra ela que essa daqui é a minha casa e vamos ver o que ela vai falar, né, gente? Tá, ela falou, gostei. Ó, gente, ela não parece muito interesseira, não. Tá, gente, ó, é uma casinha bem soft, né? Um estilo, assim, bem natureza, bem despedaçada e é sobre isso. Então, né, gente, meio que eu falei pra menina que a casa é bem bonita e adivinha? Ela começou a decorar a casa inteira. Gente, e olha só, eu tô achando que tá ficando soft. Gente do céu, vou até ajudar ela. Tá, gente, vamos ver. A gente pode botar uns balão, né, pra ficar bem lindo. Aqui também. Sério, gente, olha que casa incrível. Tá, gente, vamos ver aqui alguma coisa que sirva pra decorar, né? Tá, gente, já coloquei balão. E vou colocar isso daqui, gente, ó. Tipo um espelho. Acho que vai ficar soft, gente. Deixa eu ver. Meu Deus, galera, olha só essa casa. A gente literalmente transformou a casa abandonada em um salão de festa. Gente do céu, o que que é isso? Mas ok, né, pessoal? Agora já coloquei um saco de dormir pra gente dormir depois e é sobre isso. Sério, gente, coloca aí nos comentários uma nota pra essa casa aqui que a gente fez. Sério, gente, eu vou dar mil barra dez porque ficou incrível, galera. Olha só que decoração mais linda. Ó, galera, se vocês quiserem, já podem me contratar pra decorar a casa de vocês no broque. Mesmo que seja uma casa bem pequena ou uma casa bem despedaçada, vai ficar linda com essa decoração aqui super soft, né, gente? Olha só como a casa abandonada ficou super linda com essa decoração que eu e a minha filha fizemos. Sério, gente, socorro. Tá, galera, pera aí que a menina falou. Mãe, vem cá. Gente do céu, pra onde é que essa menina vai me levar? Menina, para com isso. Tá, gente, ela tá me levando embora da nossa casa linda. Gente, é sério, demorou um ano pra decorar e ela vai levar nós embora. Menina, para com isso, por favor. Gente, mentira. Vamos embora da nossa casa. Galera. Gente, eu só quero ver pra onde essa menina vai me levar. Tá, gente. Gente, eu não sei pra onde que ela vai me levar. Se ela vai me levar pra algum lugar, sei lá, pro shopping. Tá, gente. Eu realmente estou preocupada com essa menina aqui dirigindo. Porque, sério, gente, vocês já viram em todos os vídeos do canal que sempre tem uma criança querendo dirigir. Bom, galera. Na verdade, eu não sei a idade da minha filha porque ela não me falou. Mas, gente, ela não tem cara de ser maior de idade. Olha pra essa cara, gente. Meu Deus, né? Tá. Só sei que nada sei. Então, vamos ver pra onde que essa criatura vai levar a gente. Tá, menina. Só não leva nós pra um lugar perigoso. Tá, gente. Ela está andando com o carro ainda. E eu acho que ela está perdida, hein, galera? Que isso, gente? Que susto. Sério, gente. Vocês viram aquilo ali, né? Um cavalo passou por dentro do carro. Gente, é sério. Cada dia que passa, o Brookhaven fica mais maluco. Gente do céu. Tá, ela está entrando em outra rua. Gente, meu Deus. O que essa menina vai fazer? Tá, ela parou o carro. Ah, gente, já sei. Ela vai comprar uma casa e a gente vai morar aqui. Menina, não precisa. A gente pode morar naquela casa lá. Tá linda, né, gente? Meu Deus. É claro. Mas, ok, né, galera? Já que ela quer comprar uma casa, eu não vou impedir. Tá, ela já comprou. E eu acho que é aquela casa grande e branca. Tá, gente? Deixa eu ver. É, gente. Essa casa aqui. Olha só que casa mais linda e soft, gente. Isso prova que ela é uma pessoa humilde, né? Além de gostar daquela casa normal, ela ainda comprou uma casa nova pra gente. Então, ela é muito humilde, né, galera? Tá, gente. Já falei pra ela que eu amei a casa. E ela falou, tá vendo essa casa? Tá, gente? Acho que foi isso que ela falou. Tá dando hashtag. Porque o Broke é assim, né, galera? Não pode falar nada. Que o Broke dá hashtag. Sendo que, às vezes, a palavra não é uma palavra nada a ver. Mas, tudo bem, galera. O que importa é que ela não foi interesseira e foi super humilde comigo. Então, é isso que importa, né, galera? Comentem aí se vocês acharam que essa menina aí, ela foi humilde ou não. Porque eu acho que ela foi super humilde. Tá, gente? Ela falou, tá vendo essa casa? Tá, gente. Eu falei que sim. E vamos ver o que ela vai falar. Tá, gente. Ela falou, é sua. Gente do céu. Ela me deu a casa. Gente do céu. Eu achei que ela tinha comprado a casa pra ela. Ia deixar eu morar ali. Gente, ela me deu a casa. Sério. Que humilde. Bom, galera. Foi isso, né? A menina foi super humilde comigo. Me ajudou a decorar a casa. E ainda comprou essa casa premium super linda pra gente tá morando. Então, foi isso, né, galera? Ela não foi nem um pouquinho interesseira. Então, ela passou no teste e foi super humilde. Então, foi esse vídeo, tá, pessoal? Se gostaram, deixa o like pra eu saber. Comentem aí, tá? Se vocês acharam a menina humilde. Porque eu simplesmente adorei ela, gente. Ela foi super humilde comigo. E também, se vocês novos no canal, se inscrevam, tá, pessoal? E foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo.